Emanuel Pires, o fera do piseiro Mas não acredita no amor Eu só te peço dentro de mais uma vez A fome faça-se por Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço dentro de mais uma vez A fome faça-se por Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim, composta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte no meio Eu prometo te학ron Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhor, nós encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me enrolhou, com uma sem mais encontrada e nasceu o amor E o madudo se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você comprou o nosso amor, não se preocupe, venha, desiste, não vou E o madudo se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você comprou o nosso amor, não se preocupe, venha, desiste, não vou Emanuel Pires, o fera do piseiro Emanuel Pires, o fera do piseiro Roca e paredão sul-guinês, corota maranhão Carretinho do belo e paredão do joi, só nós maranhão, tamo juntos E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranjo Tá ligado que o garoto, aqui bota pressão, hoje eu quero, tô pelada, mordendo no meu colchão Manda pra nós se ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, vem e se ativar Só quando quiser Seu jeito que eu me amarro, tô quase, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, tá buvado Tô quase, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, tá buvado Tô quase, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, tá buvado Musical ZP, DJ Sinabre, também tá com nós DJ Rio do Marley E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranjo Tá ligado que o garoto, aqui bota pressão, hoje eu quero, tô pelada, mordendo no meu colchão Manda pra nós se ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, vem e se ativar Seu jeito que eu me amarro, tô quase, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, tá buvado R.S. Gravações J. Produções, Chiqui Produções, R.J. Souza Emanuel Pires, o Fera do Penseiro Emanuel Pires, o Fera do Penseiro DJ Rio do Marley Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sonha em peca o sol Ele já viu que você faz amor sem rosto E o que o peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá voltando lá, vem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sonha em peca o sol Ele já viu que você faz amor sem rosto E o que o peixe tá mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá voltando lá, vem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem A ser Edmilson, é ser R, é, 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 tamo junto, meu patrão Emanuel Pires, o fera do piseiro Emanuel Pires, o fera do piseiro Volta Produções, Chiquinho Produções Ei, Johnny Souza Produções, menino Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas com medo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto do mundo é eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto do mundo é eu Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas com medo nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto do mundo é eu Não vai faltar amor e o resto do mundo é eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto do mundo é eu Menina linda, por favor, casar mais eu Emanuel Pires, o fera do Penseiro Emanuel Pires, o fera do Penseiro E o parceiro Twin e Johnny Play Corró swing dos moleques lá em Samas Maranhão Tamo junto meus parceiros DJ Rio do Marley Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar E quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Ei, não fizeram, menino Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar E quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Emmanuel Pérez O fera do penseiro Emmanuel Pérez O fera do penseiro André Mota E toda a galera Alfa Vitória Construtora Tamo juntos Já tem uma semana que a dor nem cuide você Iê, 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 iê E te olha ao seu destoro Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um nó e vale com você Um nó e vale com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Jogo da Produções Para Raimundo Silva E Francisco Silva tá com nós Só tem uma semana que a dor nem cuide você Iê, 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 iê E te olha ao seu destoro Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um nó e vale com você Um nó e vale com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei José L. Santos Passe, Rafael Emanuel Pérez, o fera do peseiro Emanuel Pérez, o fera do peseiro DJ Hugo Marley, também tá com nós, meu patrão Se você não me crê, me melhor falar Se o silêncio me machuca e me faz chorar Só os outros ocupam os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre você é meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição Se você não me crê, me melhor falar Se o silêncio me machuca e me faz chorar Só os outros ocupam os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague essa traição E o piseiro Emanuel Pires O fera do piseiro Emanuel Pires O fera do piseiro A toda vaqueira é uma do meu Brasil Se é que é moleque do fera do piseiro Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas o final da disputa Eu pensando nela Minha cabeça Enquilou em outro lugar Foi uma coisa Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí E não fomos de ganhar Caindo uma disputa Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caindo uma disputa não dói Dói a sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tiro minha concentração, até meu alazão, não consigo domar Mas no final da disputa, eu pensando nela, minha cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o gol saiu, eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói, dói eu sofrer com morena Por causa dessa dor que me destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, perdi você, perdi você Mas eu perdi você, perdi você Perdi você O parceiro Jocimacosta, compositor Tamo junto meu patrão Emmanuel Pires, o fera do piseiro Emmanuel Pires Essa aqui é meu parceiro Corota Show Corota Maranhão, tamo junto meu rei A galera vai achar uma boa A saudade bate, coração aperta Tanto, tanto, tanto tá pedindo alerta Querendo ter você Só você tem a chave do meu coração Minha felicidade tá em suas mãos Então liga pra mim Liga pra mim Liga pro meu coração Liga pro meu coração Liga em chamada de vídeo Ele quebreu seu sorriso Dona do meu coração Liga pra mim Liga pro meu coração Liga pro meu coração Liga em chamada de vídeo Ele quebreu seu sorriso Dona do meu coração Essa aqui vai tocar Maridão Sandinês E Corota Maranhão Tamo junto meu rei A saudade bate, coração aperta Tanto, tanto, tanto tá pedindo alerta Querendo ter você Querendo ter você Só você tem a chave do meu coração Minha felicidade tá em suas mãos Então liga pra mim Então liga pra mim Liga pra mim Liga pro meu coração Liga pro meu coração Liga em chamada de vídeo Liga em chamada de vídeo Ele quebreu seu sorriso Dona do meu coração Sebastião Cordeiro Nosso patrocinador oficial Tamo junto meu rei Pra Jó cima costa Compositor De Goiânia Tamo junto meu patrão Emanuel Pires O Fera do Penseiro Tira a lenhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão em piseiro As novinha uma Não tem até pai todo apuleiro Fui pra resenha louca Vestida que eu me mudei O César com o Rodestaque Ficordão Maranhão RS Gravações Olha, peguei minha maroquinha Vai caber todo mundo Vai sobe em cima, mulher Vem ligada, chega junto Tem parceiro solteiro E casado também O anão, o baitula Até o velhinho vem Seguindo viagem Tomando serviço Já com o motor afedeirando Subindo poeira E já tá me chamando Eu senti um novo horror A galera já tá louca E agora que começou E tira a lenhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão em piseiro As novinha uma Não tem até pai todo apuleiro E tá resenha louca Vestida que eu me mudei Vira a lenhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão As novinha uma Não tem até pai todo apuleiro E tá resenha louca Vestida que eu me mudei Volta a promoção Olha, peguei minha maroquinha Vai caber todo mundo Vai sobe em cima a mulher Vem negada, chega junto Tem parceiro solteiro E casado também O anão, o baitula Até o velhinho vem Fiquem no riagem Tomando serviço Já com o motor acelerando Subindo poeira E já tá me chamando Eu senti um novo horror A galera já tá louca E agora que começou E tira a lenhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão em piseiro As novinha uma Não tem até pai todo apuleiro E tá resenha louca Vestida que eu me mudei E a lenhaça do dedo Embora gasta dinheiro Caça essa paredão As novinha uma Não tem até pai todo apuleiro E tá resenha louca Vestida que eu me mudei Sebastião Cordeiro Meu patrocinador oficial Tamo junto meu patrão E Manoel Pires O fera do piseiro